. Boa tarde amigos e amigas, boa tarde vereadores, público presente, lideranços comunitários, populares do nosso município de Cariacica, você que nos visita, seja muito bem-vinda à Câmara Municipal, nessa sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2018, Ao cidadão também que nos acompanha pela TV Web, pela TV Câmara, meu boa tarde e parabéns por acompanhar os trabalhos legislativos da sua cidade. Solicito ao vereador Amarildo Araújo que ocupe a primeira secretaria e já faça a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde. Assumindo no lugar do vereador André Lopes, fazendo o serviço que era dele. Vereador Amarildo Araújo, presente. Vereador André Lopes, ausente. Vereador César Lucas, ausente. Vereador Celso Andréon, presente. Vereador Etni Nogueira, vereador Ailma Quisóssimo, vereador Tamar Alves Freire, vereador Bruinha, vereador Geralda Costa, vereador Joajão, vereador Lelo Couto, vereador Léo DAPI, vereador Renato Machado, vereador Romildo, vereador Sérgio Camilo, vereador Wander, vereador Huerto Silva e vereador Elinho. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberta a sessão e solicito ao vereador Amarildo Araújo, cumprindo os trabalhos do primeiro secretário, que faça a leitura do versículo bíblico. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho Nigento ao mundo, para que por ele vivemos. 1 João 4, 9. Amém. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata, vereador Itamar Alves Freire, me parece que tem a justificativa do vereador, da ausência do vereador Edson Nogueira. Tem alguma informação? O vereador Elton. É, está em viagem de compromisso. Vereador Edson Nogueira. Vereador Edson Nogueira. Muito bem. Como nós não temos o quórum ainda necessário para aprovação da ata, perdão, nós vamos submeter a mesma para o fim do expediente, para leitura e aprovação, se assim tivermos quórum para aprovação da mesma. Solicito, então, que o primeiro secretário em exercício, vereador Amarildo Araújo, passe para a leitura das matérias do expediente. Projeto executivo, projeto de lei PMC 03318, dispõe sobre realização de processo seletivo simplificado para a atuação de pessoas para a área de enfermagem ou doutologia, buxomaxilofacial e para a tendência de dados temporárias. Em caminho à Comissão de Justiça e de Finanças. Vereador de lei legislativo, vereador João Batista Ebroinha. Projeto de lei PMC nº 11418, dispõe sobre instalação de placa dedicativa sobre médicos que prestem serviço na unidade de saúde. Em caminho à Comissão de Justiça e de Saúde. Emenda a LDO 2019, vereador Elinho. Processo de nº 365418, projeto de emenda ao projeto de lei PMC 01818. Programa 23, aquisição de materiais para o EMEF esse mês e ampliação e construção. Programa 28, ampliação e construção de estabelecimento de saúde, informatização e integração na rede municipal de saúde. Programa 30, reestruturação e estratégia de saúde da família de agentes comunitários de saúde. Em caminho à Comissão de Finanças. Projeto de lei legislativo, vereador Elton Silva. Processo nº 366618, projeto de decreto 065. Concede título de honra ao mérito em homenagem ao dia do depravador adventista do sétimo dia. A coordenador do departamento, Joel Gama Marcolino, Pastores, Alfredo Ferreira Neto, Antônio Costa Silva, Denis Altivo Magalhães, Fábio de Sousa Oliveira, Gedeon Alves dos Reis, Lucas Mendes Ribeiro, Márcio do Carmo Morandi, Raimundo Nonato Vieira, Willis Santos Nunes, coordenador geral, Willis Silva Fonseca, coordenador regionais, Nivaldo Antônio Souza, Antônio José Sedano, Adaís Antônio da Silva, governadores distritais, William Machado, Paulo Roberto Fortunato Oliveira, Gabriel Ferreira Vezoni, Welder Ribeiro de Sousa Lucas, Anto Garcia, William Nelson, Marcos Felipe Viratã Sinta, diretores, Alcide Travesani, Aline Costa Santos, Ana Gabriela Miguel, Michel, Antônio Paulo de Sousa Almeida, Ariel Martins de Sousa, Bruna Tonini, Bruno Kinaque, Kleber Rezende Biarcardi, Cristian Mendes Gonçalves, Diego Sousa Silva, Dulcinea Guroringa e Leonel, Edevaldo de Sousa, Eduardo José André dos Reis, Everaldo Rodrigo Oliveira, Iesli Cândido da Conceição Sousa Alves, Fabrício de Melo Vieira, Fagner Almeida de Moraes, Giovanni do Nascimento Santos, Gisele Bicario Vieira Pires, Grace Kelly Sousa Pires Moreira, Graciele Brasleles de Sousa, Helen Luiz Vasquez Silva, Henrique dos Santos Pereira, Igor Júnior Mone, João Felipe Santos Silva, Jorge Luiz Machado dos Santos Rufino, José Cândido da Silva Cruz, José Gelesmister de Meirelles, Josiane Lucas, Giovanni Silva de Jesus de Sousa, Júlia Barracacino, Jussara Belo Ramos Herculano, Levi Gomes da Silva Filho, Deslano Quixina Ribeiro da Silva, Lucimar Ferreira Marcelino dos Santos, Márcia Ferreira Loureiro, Marco Antônio Felipe da Silva, Marco Moreira Maria, Maria da Pia Nascimento, Maria Natalino da Silva, Neuza Maria Vicente Domingos, Pedro Paulo Trindade, Rafael Brites Lima, Rafael César Silva Lemos, Roberto Pereira Costa, Ronta Thiago Nari, Rosilene Bechtel Barto Rocha, Rosieldo Gonçalves Ramos, Ruth Rodrigo Gonçalves, Samaro Santo Grome, Sebastião Rodrigo Oliveira, Sérgio Monteiro, Sueli Basto Santana, Tiago Chagas Pereira, Wagner dos Santos, Vera Lúcia Gomes, Vitor Machado de Oliveira, e o Horstio Florentino Rodrigues Júnior. Em caminho à Comissão de Justiça, e declaro aberto o livro dos oradores, vereador Edgar do Esporte, primeiro inscrito, eu queria convocar aqui, para compor a mesa, para nos ajudar no auxílio dos trabalhos, o vereador Itamar Alves Freire, ocupar aqui a segunda secretária Itamar, para nos ajudar. Requerimentos. Requerimento de número 13818, do vereador Elinho, requer ao chefe do Poder Executivo que proceda à instituição do cartão de identidade para as pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, conforme o inútil de projeto de lei anexo. Em caminho à ordem do dia. Moções. Moção de número 28418, do vereador Elinho, concede moção ao doutor Bruno Alves de Sousa Toledo, pela atuação em defesa dos direitos humanos no amplo Estado do Espírito Santo. Concede moção de pesar ao familiar do senhor Pedro Hilario Caldino, pelo seu falecimento. Concede moção de pesar ao familiar do senhor Claudemir Quirmes, pelo seu falecimento. Em caminho à ordem do dia. Indicações. Indicação de número 67718, do vereador Bruinha. Constituição de Lombardo, na rua São João, bairro Aparecida. Tapa Buraco, na rua São Jorge, bairro Aparecida. Instalação de dois braços, colominar na rua Santa Joana, no bairro Aparecida. Tapa Buraco, na rua Estrada Velha, que liga, bairro Aparecida, rodovíde 17. Em caminho à ordem do dia, as indicações do vereador Bruinha. Indicação de número 668, do vereador Jorjão. Patrulhamento de emissão, na rua Beatriz Coelho Mato, no bairro Porto de Caira Seca. Constituição de Alambrado, ao redor do campus de Vara Democrata, na aventura do Teixeira de Olmeida, no bairro Mochuara. Área Particular. Rede de Denares, de São Asfalto, em toda a seção do bairro São Tiago, bairro Piranema. Rede de Denares, de São Asfalto, na rua Espereto, bairro Piranema. Em caminho à ordem do dia, as indicações do vereador Jorjão. Indicação do... Indicação do... Indicação do Lelo Couto. Indicação número 6, 699. São Taburaco, em toda a rua Paraguai, no bairro de América. São Taburaco, em toda a rua Oste Luiz, no bairro de América. Capino e Varrição, em toda a rua América Siqueira, no bairro Campo Grande, Parque Infantil. São Taburaco, em toda a rua Pio 12, no bairro Campo Grande. Poda de Águia, Castanheira, com tronco aposdecido, na rua Ares Ramo, no bairro Alto Laje. Em caminho à ordem do dia, as indicações do vereador Lelo Couto. Outras. Feituros Paulo de Caira Seca, Processo nº 365718, Ofício Emesp, PMC 111,18. Convida para a segunda chicana dos idosos, dia 22 de setembro, a partir das 8 horas, na Reâmica, do Rio do Sul. Convida para a veidoria, no bairro Vasco da Gama, 29 de agosto, às 17h20. senhora. Ciente. Vamos, então, à ordem dos oradores, pela ordem dos inscritos. Primeiramente, vereador Edgardo Esporte, para o uso da palavra, por tempo regimental. regimental. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, mesa diretora, vereadores, nóbria do Ilma, público presente, PUP TV Web. Sobre a tribuna aqui hoje, com muita honra em trazer sua homenagem à equipe do Carateste Tocan, que é presidido por nosso amigo, Michel Coutts. Eles disputaram a competição no Chile, algumas semanas atrás, e trouxeram muitas medalhas para o município de Cariacica, na raça, porque não tem patrocínio nenhum. Nós tivemos dificuldade dele, professor Elinho, fazendo rifa, para captar recurso, para custear a viagem, a alimentação. Então, assim, que todos possam olhar com o maior carinho essa equipe, uma equipe campeã, que com os méritos deles mesmos, sem recurso nenhum, trouxeram para o município de Cariacica essas medalhas. Foi no Chile e representou muito bem o nosso município. Então, para benizar, eu fui no primeiro sul-americano de Carateste Tocan, no Chile. Michel Coutts, campeão da equipe, vice-campeão de luta individual e terceira campeã e luta individual. Mirielle Nascimento, terceiro, cata e luta individual. Vice-campeã, cata e comitê. Equipe Manuel Coutts, terceiro, cata individual e campeão de luta equipe. e temos o Michel, como ele é o presidente da Confederação Brasileira de Carateste Tocan. Então, eu queria, assim, aos nove vereadores que, no próximo ano, que destine alguma verba, emenda, para ajudar essa equipe, porque, assim, mesmo ela sendo brasileira e estadual, mas tem vários atletas que são do município de Cariacica, que nós possamos olhar com o maior carinho e atender essa necessidade, porque são atletas, já mostraram a capacidade dele. Então, seu presidente, queria suspender a sessão para que os vereadores, em conjunto, entregassem essa linda homenagem para eles. Submeto o requerimento ao plenário, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador Edgar, como presidente, em exercício, suspenda a sessão por cinco minutos, para que possamos fazer a brilhante entrega da homenagem do vereador Edgar a estes nobres atletas da nossa cidade de Cariacica. Então, eu gostaria que viesse ao plenário e recebe a homenagem de vocês. e recebe a homenagem e recebe a homenagem e recebe a homenagem da nossa cidade de Cariacica. Amém. 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 Não faremos a retomada da chamada dos vereadores, porque foi apenas uma suspensão momentânea para que a gente fizesse o registro de fotos. Então a gente dá continuidade à ordem dos oradores, convidando agora para o uso da palavra para o tempo regimental, vereador Elinho. Senhor presidente, em exercício, vereador Celso Andrion, demais membros da mesa diretora, vereadora Ilma, àqueles que nos acompanham aqui no plenário dessa Casa de Leis, àqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara. Eu quero dar uma boa tarde a todos e a todas. Na última sexta-feira, houve na UFES um ato público em defesa da Comissão de Justiça e Paz, que foi extinta no dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto. Eu fiz a fala aqui contando um pouco da história de 40 anos da Comissão de Justiça e Paz no Estado do Espírito Santo. Mas eu quero iniciar a minha fala fazendo a leitura do discurso do Bruno Toledo, que era o presidente da Comissão de Justiça e Paz. Aqueles que puderem, ouçam. Aqueles que estão em casa, no trabalho, uma das cartas mais bonitas que eu já li na minha história. Bruno Toledo, segunda-feira, 20 de agosto do ano de 2018. O Cristo que me foi apresentado é o Cristo que nasce miserável, é o que faz, é o que se faz carpinteiro, humilde trabalhador. É o Cristo que expulsa os vendilhões do templo, exorta os clérigos, não transformem a casa de meu pai num comércio vil, algo ainda tão presente nas religiões atuais. O Cristo, a qual eu reconheço, é aquele que acolhe a prostituta, que protege da intolerância, do ódio cego, da hipocrisia assinada, das posturas, infelizmente, tão presentes na nossa sociedade. Para aqueles que se dizem cristãos e que nutrem e produzem a violência, buscam a vingança ao invés da justiça. O Cristo que me inspira é o que multiplica os pães e os peixes, que sacia a fome dos trabalhadores e trabalhadoras. É o Cristo que, mesmo diante da morte, não cede a Pôncio Pilatos, não se cala, não o abraça, não se humilha, não fala baixo com os poderosos e fala grosso com os pequeninos. Pensava eu, Bruno Toledo, escrevendo, que integrar a comissão de justiça e paz seria afirmar este Cristo. Afinal, a história de tantas outras comissões de justiça e paz é a história da defesa do pobre, do indigente, das vítimas da violência, da exploração, da ganância desmedida, daqueles que são sem voz e sem vez. Está na comissão, pois seria afirmar o Cristo que sempre acreditei, ante as tragédias dos tempos contemporâneos. Essa é parte da fala do Bruno Toledo, na última sexta-feira, na UFES. E lá foi feito o manifesto, vereador Celso, que segue assinado por pelo menos 16 entidades sociais. E são essas entidades. Fórum Capixaba de Lutas Sociais, Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Circuito Palmarino, Associação Gold, União dos Negros pela Igualdade, Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Associação dos Docentes da UFES, Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra, Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Sociedade Colatinense dos Direitos Humanos, Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo, Diretório Central dos Estudantes da UFES, Comissão Permanente dos Direitos Humanos, Diretoria dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados no Brasil. Esse manifesto será encaminhado, ainda essa semana, ao chefe maior da Igreja Católica, a Bento XVI. Pois ele, Papa Francisco, perdão, ao Papa Francisco, pois a comissão foi fundada pela Igreja Católica, há 40 anos atrás. Foi dissolvida pelo chefe da Igreja Católica na Arquidiocese de Vitória. Então, essa comissão está recorrendo a Bento, a Papa Francisco, para que ele, então, pudesse, peça, remover e reativar essa comissão. E aí, direitos humanos, há muita gente que faz muita confusão com isso. Não foi o PT, não foi os partidos de esquerda que criaram. A palavra direitos humanos foi criada no final da Segunda Grande Guerra Mundial pela ONU, pelas Organizações das Nações Unidas, para lembrar à humanidade que somos humanos. Em meio à grande violência, as pessoas perderam a capacidade de verem uns aos outros. E aí, o mandato que eu represento, o mandato que eu represento, faz a defesa das minorias. E eu, com essas placas, Kielso, eu quero lembrar de algumas minorias. As mulheres, os povos indígenas, as pessoas com deficiência, estamos na Semana Nacional das Pessoas com Deficiência. A comunidade de LGBT, toda ela, toda a comunidade de LGBT, aos negros, negros e negras. As prostitutas, todas as prostitutas, os soros positivos, aos idosos. Nesse momento acontece o encontro dos idosos agora na Igreja Batista, e João Teat, está lá representando o nosso mandato. Em Campo Grande. A população de rua, que a cada dia tem aumentado mais devido ao momento social que o país vive. É essa confusão, para muitos, que para mim está muito claro, que o mandato representa. E minoria não significa que essas pessoas são o grupo menor na sociedade. Pelo contrário. Minoria, no significado, são aquelas pessoas que não têm vez, que não têm voz. que não estão representadas nos locais de poder, que têm poder de decisão. Então, o mandato que eu represento, que recebi do povo, representa todas essas minorias que aqui estão. Não tenho dificuldade de discutir nenhum desses temas. Não tenho dificuldade. Não tenho dificuldade de abraçar nenhum desses temas e fazer entender que a sociedade é de todos e de todas. O mandato que eu represento, representa todos e todas essas aqui. E eu sigo lembrando, hoje, completa, deixa eu seguir nesse aqui, depois eu volto nesse aqui. O pardal, as eleições começaram, está todo mundo me perguntando, vereador Aline, o senhor vai votar em quem, o senhor vai apoiar quem? Semana que vem eu direi. A primeira imagem, e eu vou explicar isso direitinho na próxima semana, é o pardal. Você pode tirar uma fotografia, eu vou ensinar o passo a passo, para aquelas coisas ilegais, que os candidatos e candidatas possam fazer, e aqui vai direto para a justiça eleitoral. Eu vou explicar na próxima semana como fazer. E a segunda imagem, também gratuita, é detector de corrupto. Você pega o santinho do candidato ou da candidata, fotografa, e esse mecanismo vai dizer se esse candidato ou se essa candidata tem algum processo. Seja ele criminal, seja do que é que seja. Então, são dois instrumentos, ó, para ir afunilando e ajudar a gente a decidir em quem escolher. Eu vou explicar isso com vagar na próxima semana. No dia de ontem, às 14 horas, a assessoria, lá mesmo do gabinete, nós alimentamos o nosso processo, que está no Tribunal de Contas. Com o meu doking, com a minha assinatura digital, nós alimentamos ontem o processo. E dissemos ao presidente do tribunal do que o prefeito fez, abrindo aí o edital que diz que no dia 5 os envelopes do PA vão ser abertos. A gente comunicou isso aqui, porque não tem deferimento ainda. Então, do gabinete, a gente conseguiu alimentar o processo que está em andamento. Hoje é 21 de agosto. Hoje é aniversário de nascimento de Raul Seixas, um dos cantores que eu mais admiro. Se ele estivesse vivo, quem dera, não é? Eu fui a um show apenas do Raul Seixas. Eu era moleque, tinha 16 anos, líder estudantil, cabelo comprido. E em São Paulo eu pude participar do show do Maluco Beleza, que morreu tão cedo. Aos 44 anos, a minha idade, morreu de pancreatite, uma morte comum. E aí, dentre as tantas músicas dele, eu sou fã de muitas. Mas Maluco Beleza é uma das que eu mais gosto. Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu sou um ser humano em constante mudança. Em constante mudança. Cada dia eu tento me melhorar, me fazer melhor, pensar melhor, agir melhor. E aí, uma das frases que eu sempre repeti dele, que ele também escrevia, um sonho que se sonha só, é apenas um sonho só. O sonho que se sonha junto, vereador Aiba, vereador Camilo, e todos, vereador Degar, vereador Celso, que são candidatos. O sonho que se sonha, vereador Jorjão, O sonho que se sonha junto, pode ser realidade. Sonhem junto com a sociedade, com a família, com os grupos organizados dessa cidade. Sorte a todos vocês. E eu finalizo, deixando aqui, de agora a pouco. Notícia de fato. Essa é a décima segunda do nosso mandato. Não é contra a lei utilizar dinheiro para propaganda de TV, de jornal. Não é. Não é. Só que o prefeito já tinha assinado um termo de ajuste de conduta na época da festa da cidade. Ele se comprometeu com aquela casa que não utilizaria, de forma indevida, o recurso para comunicação. E, no entanto, ele paga 321 mil reais em duas folhas de jornal. Então, diante do fato, eu estou noticiando o fato, e eu estou pedindo o cancelamento do contrato de comunicação da prefeitura de Cariacica. Porque tem coisa mais importante para poder gastar. E aqui, eu faço um histórico, desde o primeiro momento, e faço ele lembrar do termo de ajuste de conduta que ele assinou, se comprometendo a não utilizar mais. É como se dissesse assim, ó. Me perdoe se eu estiver falando errado. Eu não vou agir errado aqui, não. Eu vou camuflar a minha corrupção aqui. Essa é a leitura que eu faço da questão da comunicação do prefeito. Aqui eu não posso errar, que está todo mundo olhando. Aqui eu não posso usar mal o dinheiro público, não. Mas eu posso usar mal o dinheiro público aqui. Está aqui, ó. Está aqui. E aí, eu finalizo, porque eu vou voltar depois, para a nossa pauta hoje, para celebrar a Semana Nacional das Pessoas com Deficiência, uma indicação nossa, que pede que seja criada uma carteirinha para os que têm autistas, seja criança, seja jovem, seja adultos. Eu mandei para alguns de vocês, essa semana, uma menina autista, de 13 anos, a pedido da Amais. Ela tem crises e, dentre essas crises, ela bateu forte com a cabeça dela e teve um problema grave na visão. E precisava fazer uma cirurgia de emergência. Cirurgia essa que custava 15 mil reais. E aí eu disparei para várias pessoas da Câmara, amigos, enfim. E foi conseguido, vereador Camilo, alcançou-se o valor, a Amais criou uma vaquinha eletrônica, a menina fez a cirurgia e está em recuperação. Ela é autista, tem 13 anos, é moradora de Cariaci. Eu quero agradecer a todos aqueles que, de alguma maneira, contribuíram, com qualquer valor que seja. O nosso mandato deu uma contribuição também simbólica. Agradecer a todos aqueles que atenderam. A cirurgia aconteceu dois dias depois daquele dia que eu disparei para vocês. E a menina passa bem. A gente não sabe se ela vai voltar a enxergar, porque foi grave o que aconteceu, mas a cirurgia correu. Tudo bem, está no processo de recuperação. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Obrigado e parabéns, vereador Elinho. Continuando, então, a ordem dos oradores. Vereador Renato Machado estava inscrito, declinou. Então, vamos dar início à sessão da ordem do dia. Solicito ao primeiro-secretário, vereador Amarildo Araújo, em exercício, que faça a verificação de quórum. Vereador Amarildo Araújo, presente. Vereador André Lopes. Vereador Ângelo César Lucas. Vereador Celso Andreon. Presente. Vereador Edgardo Esporte. Vereador Edith Nogueira. Vereador Ailma Crisóspo Siqueira. Vereador Itamar Alves Freire. Vereador Bruinha. Vereador Joel da Costa. Vereador Joajão. Vereador Lelo Couto. Vereador Léo do IAPI. Vereador Renato Machado. Vereador Romildo. Vereador Sérgio Camilo. Vereador Vandeschow. Vereador Elton Silva. E vereador professor Elinho. Havendo o número legal, passamos assim à votação das matérias da ordem do dia. Solicito ao vereador Amarildo Araújo, exercendo a função do primeiro-secretário, que faça a leitura, sim, das matérias. O projeto de lei está em segunda discussão. Projeto processo número 297418, projeto de lei 09018, pessoa Elinho. Norma para concessão de prioridades no atendimento paciente denunisticado com diabetes e proxemia em caso de realização de exames médicos em jejum total no âmbito de caracica. Lembrando que o projeto de lei está em segunda discussão. Coloco o projeto... Só uma dúvida, porque esta era do parecer da Finanças, não é aqui? Não? Não? Pode? É segunda discussão mesmo? Então, coloco o projeto do vereador Elinho em segunda discussão... Em discussão. Havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei do vereador Elinho. Declaração de voto, vereador Elinho. Sr. Presidente, vereadora Ilma, demais vereadores, é só agradecer. A gente espera que a municipalidade possa transformar esse projeto num projeto também da municipalidade. Porque nós não temos competência para gestar nos órgãos da municipalidade. Então, aqui, o projeto em tela que foi aprovado em segunda discussão é para que se dê prioridade, Lelo, para aquelas pessoas que são hipoglicêmicas e diabéticas, que tenham que realizar exames em jejum. Então, os laboratórios de nossa cidade, particulares ou conveniados, a partir dessa lei, que agora não é a lei do vereador, mas é dessa casa, não é? De cada um de nós, né? Meus filhos também são diabéticos. Eles têm o direito de terem, apresentando o laudo médico, terem o direito de fazer o exame, independente da idade. Porque uma pessoa que é diabética ou hipoglicêmica, se ela fica muito tempo sem tomar a medicação, ou sem se alimentar, ela pode ter uma crise grave. Então, esse é o objetivo. Nos laboratórios de nossa cidade, infelizmente, só posso gestar na questão particular, tomara que o município abrace isso e faça também para as unidades de saúde de nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereadora Ilma e os vereadores que aprovaram o projeto de lei. Dando continuidade, então, à pauta da ordem do dia. Vamos ao projeto de lei em primeira discussão agora. Convido o presidente da Comissão de Finanças para que faça a leitura do parecer. Presidente de exercício, Celso Andrion, secretário Isamaria do Araújo, secretário e vereador Jorjão, novos vereadores, público presente, pessoas indicadas para a TV Web, Facebook, meus cumprimentos. Muito boa tarde. Projeto de lei, CM nº 64, 2018, autoria, vereador Joel da Costa, Comissão, Legislação e Justiça, e redação final. Parecer. A matéria em questão veio a essa Comissão de Legislação e Justiça, redação final, em consonância com a resolução 37891, desta Augusta Casa de Leis, para análise dos aspectos de sua competência, no que tange ao mérito e da legalidade. A propositura em destaque é de autoria do parlamentar Joel da Costa, que institui em Cariacica a data 27 de julho, como dia municipal do motociclista e das outras providências. No escopo do designo, o autor narra, que tem por finalidade homenagear essas pessoas que pilotam motocicletas, sejam profissionais ou por hobby, acompanhando o calendário nacional, sendo importante destacar que o município de Cariacica possui um número expressivo de motociclistas. Sob o aspecto formal, nada óbvio da tramitação da matéria, eis que segue corretamente os dítulos do artigo 106 e 111 do regimento interno deste Poder Legislativo. No outro sim, vale ressaltar que os dispositivos do presente projeto de lei têm origem no Poder Legislativo, por proposição de vereador. A Constituição Federal conferiu ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local no artigo 30, inciso 1, que assim se encontra descrito. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Considerando que se trata de instituição do dia municipal, a matéria a respeito ao município, restando ao legislador verificar a quem a lei orgânica atribuiu a iniciativa para deflagrar o processo legislativo. Sobre o tema em questão, José Afonso da Silva ensina que a iniciativa legislativa é de ato pelo qual se dá início ao processo legislativo, mediante apresentação de projetos de lei de decreto legislativo ou de resolução, conforme se queira regular a matéria dependente de um desses atos. A iniciativa, portanto, é a fase que deflagra o processo legislativo, é o seu exercício. Depende fundamentalmente de delegação legislativa. Assim, a iniciativa pode ser vinculada privativamente ou concorrente. Procedendo à análise da propositura, constatamos que ela pretende incluir no calendário oficial do município o dia municipal do motociclista, a ser comemorado no dia 27 de julho de cada ano. Por fim, constata-se que a medida é de natureza legislativa e não há qualquer impedimento legal ou constitucional, estando ainda, de acordo com os parágrafos 106, 124 e 133, todos do regimento interno, assim em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre a essas comissões a analisar. Assim, essa comissão de justiça, devidamente reunida, opina pelo prosseguimento da propositura em questão, entendendo não haver qualquer óbvio quanto à sua regular tramitação, restando a decisão final ao douto plenário deste Parlamento. É o parecer plenário Vicente Santório em 16 de julho de 2016. Ilma Crisóstomo Siqueira, relatora. Na forma do artigo 91, parágrafo 2º, resolução 37891 desta Augusta Casa de Leis, opõe suas assinaturas o presidente e secretário, concordando com a respectiva relatora. Amarildo Araújo, presidente, e Romildo de Oliveira, secretário. Coloco o parecer das comissões em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Coloco agora o projeto de lei em primeira discussão, aberta ao debate. Não havendo, coloco o projeto de lei em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de autoria do vereador João da Costa, que institui em Cariacica a data de 27 de julho, como dia municipal do motociclista em primeira discussão. Secretário. Requerimento de número 133, 18, do vereador Elinho. Requer informações detalhadas sobre os profissionais e servidores que atuam na noite do dia 11 de agosto, sábado, no Pia do Trevo. Requer informações detalhadas sobre a instituição da comissão de sindicância para apurar suportes e fatos ocorridos na Secretaria Municipal de Finanças de Cariacica através da portaria SEMF, número 6 de 8 de agosto de 18, publicada no Diário Oficial de 9 de agosto de 18, no Diário Oficial do Deputado de Cariacica. Requer informações do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGM, relacionado às políticas públicas para mulheres. Em caminho do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o presente requerimento com vista à realização de auditoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Requer ao chefe do Poder Executivo que proceda à instituição do cartão de identidade e dedicação para a pessoa que também tem aspecto autista, TEA, conforme a minuta de projeto de lei anexa. Coloco os requerimentos de autoria do vereador Elinho em discussão. Não havendo, coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado os requerimentos do vereador Elinho. Declaração de voto, vereador Elinho. Senhor presidente, só agradecer mais uma vez o voto favorável nos requerimentos. Esses requerimentos têm sido fundamentais para eu fazer o meu papel de fiscalizador. Eles têm respondido em tempo hábil, aqueles que eles não têm respondido. A gente está buscando os caminhos legais. O primeiro requer aí informações sobre o que aconteceu no dia 11 de agosto à noite no PA do Trevo. A informação é que estava fechada. Houve um registro de queixa e eu estou pedindo informações da municipalidade que tem que gestar por aquilo que aconteceu, vereador Camilo, lá, para que a gente possa tomar providências. O outro requerimento é a respeito de uma portaria que saiu no Diário Oficial da Secretaria de Finanças, que hoje é a secretaria mais afortunada do prefeito municipal. É onde mais se tem dinheiro. Tirou o dinheiro de um monte de lugar e colocou-se lá para o secretário de codinome Pataca, amigo pessoal de Juninho, amigo de longa data de futebol e tal, tal, tal. É o lugar onde mais tem dinheiro. Então, estou querendo umas informações a respeito disso aqui. O outro requerimento requer informação do tal do GGM. É um grupo que se reúne lá todo mês com vários segmentos e aí eu quero saber o que esse povo está arrumando. Tem ata, junta um monte de gente e tal. E aí, o que esse povo está produzindo? Qual que é o resultado dessa história aqui e principalmente com relação à política da mulher? E aí, a gente está encaminhando o Tribunal de Contas um pedido de auditoria na Secretaria de Infraestrutura. E, por fim, eu encaminho um projetinho redondinho para o prefeito municipal pedindo que seja criada uma carteirinha para a criança que tenha o autismo. a carteirinha constaria o nome completo, a identidade, o registro, o endereço, o CID da doença, o nome completo, o telefone, o cuidador, ou seja, o responsável, se essa criança, adolescente ou adulto tem algum tipo de alergia, o tipo sanguíneo, o grau de intensidade do transtorno que ela tem e a medicação que ela toma. É isso, presidente. Muito obrigado. Dando continuidade à pauta da ordem do dia, vamos às nossas moções. Questão de ordem, vereador João da Costa. Sr. Presidente, como todas as moções e as indicações já foram lidas, peço, Vossa Excelência, que sejam lidas em bloco. Coloco o requerimento do vereador João da Costa em apreciação do plenário para votarmos as moções e as indicações em bloco. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do vereador João da Costa. Solicito que o secretário leia apenas o anúncio de cada um das moções e indicações do vereador. Moção em homenagem ao dito motociclista Anderson Edson Nol. Moção em homenagem ao senhor Antônio Ribeiro Granja. Moção em homenagem ao dito motociclista Anderson Santos Amaral. Léo do IAPI. Moção em homenagem à mulher negra Adenizio Santos Coutinho. Eulane Vitor Doro Bombim. Desculpa. Retirada da discussão e da votação por ausência do autor vereador Léo do IAPI. Moção Van Der Show. Retirado também da discussão e votação por ausência do autor. Moção do vereador professor Elinho. Em homenagem aos professores orientadores do aluno do curso técnico de rádio e tv ao senhor Haroldo Vidal Jocene Alves. Laila Pena. Fabrícia Silva. Moção aos direitos humanos a doutor Bruno Alves Sousa Toledo. Moção em homenagem ao familiar e ao conhecimento do senhor Pedro Hilario Claudino e senhor Caldemir Kivin. A moção ainda acabaram. Coloco todas as moções em discussão com a palavra vereador Elinho. Parabenizar todos pelas moções mas eu não posso passar em branco nessas moções aqui. A primeira que cita o nome do educador e das pessoas foi um longa metragem que foi feito na escola estadual de Vila Velha mas que envolve várias pessoas de Cariacica que trata da violência contra a mulher e várias mulheres de Cariacica fazem parte desse longa metragem que ainda vai ser lançado. Por isso essa homenagem. Ao Bruno Toledo que eu já falei aqui ex-presidente da comissão de justiça e paz seis anos à frente da comissão pela primeira vez eu faço uma moção de pesar ligada a alguém da minha família. Na semana passada faleceu meu tio o senhor Pedro Pedro Hilario lá de Duas Bocas um homem que faleceu aos 82 anos ele tinha mal de Alzheimer teve uma morte natural ocasionada pela complicação do Alzheimer e pasmem meu tio teve 15 filhos ele tem 70 netos tem 20 bisnetos e 5 tataranetos né morava lá em Duas Bocas um homem cristão evangélico ceder um espaço do terreno dele para edificação de uma igreja ele é irmão ele é casado com minha tia minha única tia viva Maria Zilda né e aí nesse momento de homenagem eu não pude estar lá no velório no sepultamento tio porque eu estava em ação de vereador teve uma audiência naquele dia 3 horas num tribunal e eu não podia deixar de estar lá o exercício da vereança que muitos não entendem muitas vezes a família da gente não entende as pessoas que estão próximas da gente não entende o mandato o exercício dessa tarefa que eu estou aqui ela é prioridade e aí essa homenagem é para alcançar ao meu tio os filhos os netos e a toda a família e o senhor Claudemir também veio falecer na semana passada eu não conhecia o Claudemir é funcionário da prefeitura há muitos anos faleceu na semana passada também não pude ir no enteiro no velório eu conheci Claudemir quando eu estive secretário de serviços urbanos e trânsito me surpreendeu de forma resiliente o trabalho que aquele homem prestava e aí hoje eu faço aqui também essa moção de pesar a família do Claudemir que eu fiquei sabendo só no final da tarde do falecimento daquele senhor muito obrigado senhor presidente aprovada sim então coloco as moções em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovada o conjunto das moções lidas sugiro agora que o nosso secretário faça a leitura em bloco para discussão e votação das indicações indicações vereador Ailma Kizol Siqueira indicação de número 643 681 682 683 e 684 Itamar Álvaro Freire indicação de número 654 João Batista Oliveira Broinha indicação de número 625 626 e 627 indicação de 628 indicação 629 indicação do Joel da Costa indicação 525 526 527 528 552 João indicação de número 646 647 649 650 indicação Léo do EPI retirada da discussão e votação por ausência do autor indicação Léo Couto indicação 631 632 633 634 635 vereador Romildo humildade trabalho indicação 678 679 680 indicação do Vander Show retirada da discussão e votação por ausência do autor indicação do professor Elinho 655 695 695 coloco as indicações em discussão vereador Bruinha sanado a dúvida posso também ok eu vou eu vou fazer questão porque eu estava aqui na mesa de ouvir o questionamento do vereador Bruinha geralmente se lê as indicações no expediente e se encaminha automaticamente para a ordem do dia como houve um conjunto de indicações que foram lidas nos expedientes que ocorreram mas nós não tivemos a ordem do dia dessas sessões anteriores nós estamos retomando elas e colocando na ordem do dia mas elas já foram lidas e já foram tornadas públicas nas sessões anteriores então é só para a gente entender que o rito precisa ser lida no expediente antes de votar não importa aí em que momento caso a ordem do dia não tenha ocorrido então as suas indicações vereador Bruinha foram lido em sessões anteriores e por um motivo A ou B não foram votadas e agora estão incluídas para garantir a votação e a aprovação das mesmas e garantir o direito de vossa excelência as indicações continuem em discussão vereador Renato Machado senhor presidente em exercício Celso Andrion mesmo diretor nobres pares colegas vereadores assessoria lideranças políticas boa tarde quero de antemão presidente parabenizar ao vereador professor Elinho pela indicação aqui do servidor que faleceu tive a oportunidade da prefeitura de Cariessica trabalhar com Claudemir amigo pessoal amigo de trabalho amigo de vários colegas vereadores a Maruda Araújo quando foi subsecretário o vereador o Elton Silva também conhecia de muito tempo outros colegas vereadores mas eu particularmente tive a oportunidade de na secretaria de serviço trabalhar com Claudemir e sei do tamanho e da grandeza do servidor que nós tínhamos não só naquela secretaria por onde Claudemir passava deixava um raço de trabalho e era um servidor de exemplo dessa cidade então sim parabéns por vossa excelência ter lembrado também fiquei sabendo já à noite pelo facebook não deu para nós estarmos lá fazendo a despedida mas que essa cidade tem muito a agradecer ao servidor da prefeitura municipal de Cariessica Claudemir que se foi tão rápido ficou doente e rapidinho veio a óbito mais uma discussão ontem fui visitar a creche do bairro de Alzira Ramos o recurso federal onde está sendo executada uma creche uma estrada sem pavimentação sem iluminação pública e sem rede de água então assim que é esse de fato que é o nosso papel como parlamentar apesar que hoje já me ligou o doutor Ronaldo da SEMES mas como coloca uma creche no lugar numa situação que não tem pavimentação não tem iluminação pública e não tem rede de água aí nós temos também uma situação também da escola Ayrton Senna e rede de esgoto não tem água não tem esgoto aí nós temos uma situação no MF Ayrton Senna lá no bairro de Vistamar o muro que caiu já tem 10 anos a fazer o 11º aniversário aguardando a construção já licitada aí eu agradeço acredito que o secretário alguém leve ao secretário de educação para que possa marido Araújo acabar com esse negócio de paliativo e colocar o definitivo que é o muro da escola Ayrton Senna lá na escola de Vistamar a gente fala quando o serviço foi executado da MF Noemi Costa de Lima no bairro de Vistamar mas não podemos deixar de falar do muro que está há 11 anos aguardando para que possa fazer que o executivo faça o serviço do muro então assim o nosso papel de fato é cobrar e fiscalizar nós estamos agora acabando de chegar de Alzira Ramos retornamos semana que vem para Alzira Ramos aonde nós temos que cobrar da Cezan porque de fato a responsabilidade de rede de esgoto e a responsabilidade de colocar rede de água é da Cezan nós sabemos também vereador Wellington Silva da situação da eliminação pública de Cariacica tem dinheiro em caixa e o problema das licitações é um tal de contrato emergencial que tem lugares ainda em Cariacica principalmente naquela região Sérgio Camilo conhece muito bem na região 7 tem mais de 20 postes mas não tem eliminação pública e a taxa de eliminação pública ela vem na conta de energia muito obrigado e boa tarde as indicações continuam em discussão vereador Ailma Crisóstomo senhor presidente senhores vereadores lideranças presentes a quem nos ouve pela TV web eu quero parabenizar ao vereador pelas indicações e também pela fala quando se refere ao ex-funcionário da prefeitura Claudemir eu confesso que eu fiquei um tanto assustada quando cheguei no velório do Claudemir eu estava numa reunião na Serra estava vindo e fazendo contato com Leleco na hora que ele acabou de falecer à noite eu acho que eu fui uma das primeiras a saber mas já era tarde coloquei até no grupo dos vereadores e quando eu cheguei lá para minha surpresa só vi o vereador o Elton Silva e o vereador Amarildo quando eu percebi que o vereador o Elton estava que o funcionário estava doente eu percebi isso no bairro de São Francisco e eu comentei com a Sandra que está aqui presente eu falei Claudemir não está bem esse homem está muito doente eu chamei ele no canto comecei a conversar com ele e falando com ele da necessidade que ele tinha de procurar um médico e ele riu foi o momento que a gente estava junto ali na avenida principal do bairro e logo depois Claudemir entrou dentro no hospital e não saiu quando ele veio para casa e começou aquela maratona ele se recusou várias vezes de receber visitas e por muitas vezes eu tentei mandei várias mensagens liguei várias vezes para o Leleco e o Leleco dizia ele não quer receber visitas e eu entendi que ele não queria receber visitas por causa da doença quando a pessoa entra no estado como ele entrou entra em depressão mas em momento algum eu deixei de mandar mensagens de falar palavras e eu não falei aqui na segunda-feira sobre o que aconteceu porque foi uma sessão chata uma sessão que acontece algumas coisas que não deveriam acontecer eu posso dizer para vocês que eu fiquei decepcionado até com o prefeito porque ele era o homem que mais defendeu a prefeitura de Cariacica e nem lá o Juninho apareceu foi porque me falaram que ele não foi bom então eu retiro as minhas palavras porque hoje mesmo eu tenho uma reunião no gabinete e eu ia falar isso com ele que ele era o homem que mais admirava o Juninho então se ele foi de manhã foi a informação que me passaram que não foi a informação que me passaram foi que deram suspender os trabalhos após meio dia e os funcionários não foram no sepultamento e nem foram no velório muitos o secretário estava lá mas muitos não foram e isso quem me passou foi gente da própria secretaria eu achei que muitas pessoas deveriam estar ali pelo reconhecimento do serviço prestado pelo Claudemir quando o Claudemir e o Leleco eram uma equipe os dois mesmo sabendo que muitas coisas não conseguiam fazer continuo afirmando e falo com o Leleco conhece todo o município de Cariacica sabe todos os problemas de Cariacica foi tirado do serviço da secretaria foi colocado de lado em uma outra secretaria que às vezes não produz enquanto que a gente sabe que precisa de pessoas ali que conheça cada passo e cada canto de Cariacica e eu disse lá no dia do velório para algumas pessoas entre nós mesmo do meio político eu, o vereador Amarildo nada para ninguém de fora a quantidade de registro de fotos que eu tenho durante o meu período de vida pública muitas fotos Leleco Claudemir ações feitas ali dentro de vários bairros que a gente já teve e Claudemir foi um homem que eu posso dizer que pelo pouco que ele ganhava ele fazia just fazia muito acredito até que ele adoeceu porque ele não conseguia resolver tantos problemas que tinham aquele ali eu digo mesmo resolvia e Leleco também sim às vezes a pessoa fala que estamos falando que morreu mas eu falei outro dia para o Leleco e falo com ele direto eu ligo às vezes para ele para falar com ele não é meu cabo eleitoral nunca me ajudou na política mas tem os méritos dele tivemos já alguns testes tivemos alguns desentendimentos mas é um homem que sempre trabalhou pelo município dando o que pode porque nós conhecemos as deficiências que tem na secretaria assim como muitos funcionários que ali estão muitos que dão o que podem muitos que fazem até mesmo sem aguentar porque às vezes a estrutura é pouca mínima muitos estão doentes muitos funcionários ficam doentes às vezes não tem condições de se tratarem e depois chega na situação que chegou o Claudemir e ali eu ouvi no velório que algumas pessoas disseram para mim que muitos não foram pelo fato dele não ter recebido visitas mas isso não justifica eu achei até que a gente teria tido uma presença maior da Câmara Municipal porque ele atendia todos os vereadores que ligavam para ele ele era um homem que ele dava atenção para o povo ele era humilde ele era um homem simples que isso fica para nós como reflexão porque às vezes nós passamos deixamos a nossa marca deixamos o nosso trabalho somos massacrado somos humilhados e depois só vamos ter o reconhecimento depois de morto hoje eu vejo aqui muita gente falar da ex-vereadora Noêmia que era isso que era aquilo que era lutadora coloca nome de praça coloca nome de rua coloca nome disso mas quando era vereadora que lutava era poucas pessoas que reconheciam acabei agora de sair de dentro de um grupo do bairro São Francisco aonde fala São Francisco sair do grupo um grupo com vinte e poucas pessoas se uma pessoa que mora dentro do bairro não pode colocar uma publicação de um trabalho de uma ação porque que coloca tanto político no grupo em época de eleição porque que não valorizam quem está ali todos os dias trabalhando é este o retrato e agora muitas pessoas vão reconhecer porque quem sabe quem é eu mas quem está lá dentro do bairro muito obrigado coloco então assim as indicações após a devida discussão em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovada as indicações em bloco não havendo mais nada a tratar em nome de Deus dou por encerrada a sessão convocando sessão ordinária para a próxima segunda-feira em horário regimental um abraço e bom trabalho a todos e bota todos e aí a sessão e a sessão a sessão